O cheiro é inconfundível e o sabor faz-nos reviver memórias. Está cortada à fita a mais uma edição da Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, na cidade de Trancoso. Durante este fim de semana e no próximo 4 e 5 de março, há muito para ver e saborear. No recinto do pavilhão multiusos estão presentes cerca de 70 expositores que têm à venda, além do famoso fumeiro, outros produtos gastronómicos, como o azeite, o mel, o vinho e artesanato. Um certame organizado pela Aianbeira, em parceria com o município de Trancoso. Para nós é motivo de grande satisfação. Tivemos que recusar, inclusivamente, a alguns, porque também obedece algumas regras. Nesta feira, no setor da agroalimentar, estão apenas produtores devidamente licenciados. E, portanto, esta regra tem que ser cumprida. De qualquer das formas, esta feira é, de facto, um certame de grande importância, sobretudo com uma vertente comercial muito forte. O importante nesta feira é, de facto, que se realizem aqui bons negócios. Claro que, para além disso, é também uma oportunidade de promover, de divulgar, de valorizar os produtos de excelência que aqui se produzem. E, portanto, é, de facto, um momento importante. É uma organização entre o município e a Aianbeira. Mas nós sabemos que são muitos aqueles que nos vão visitar nestes dois primeiros de semana. Sobretudo daqueles distritos do litoral, de Aveiro, de Coimbra, do Porto, de Leiria, com esse objetivo comercial, naturalmente, que eu referi. O mundo rural e os produtos endógenos da região, com destaque para os enchidos, fumeiro e outros derivados do porco, vão continuar em grande plano, o que contribui para a valorização desta região. Claro que, para além desta vertente comercial, também não faltarão aqui muitos outros motivos. Temos, de facto, a animação musical, cultural, com a participação de muitos grupos, com dois concertos de artistas nacionais, no sábado 26 com a Mónica Sintra, no sábado 25, peço desculpa, com a Mónica Sintra, e no dia 4 com a Micaela. Mas, onde não faltaram também os grupos de concertinas, de bombos, de reis folclóricos trancosos, de Vila Franca das Naves. E, portanto, são dois fins de semana de grande animação, de convívio, de confraternização, e cá estaremos para receber todos aqueles que nestes dois fins de semana pretendam vir a Trancoso. Esta Feira do Fumeiro é também muito importante, porque tem esta vertente comercial. O importante é que, efetivamente, as pessoas aqui consigam, de facto, vender estes produtos de excelência, de qualidade e até a muito bom preço. Se é fã da gastronomia tradicional e, claro, do fumeiro, este é o certame ideal para vir conhecer. Decorre neste fim de semana e também nos dias 4 e 5 de março, no pavilhão Multiusos de Trancoso.